Zeramos GTA San Andreas, né? E aí eu prometi pra vocês que eu ia começar o GTA 5 Que vocês tanto gostam, tanto querem Então nós vamos jogar o GTA 5 Vamos começar É o começo da aventura Bom, galera, sem mais delongas Quero começar já a nossa aventura Vai ser uma longa aventura Beleza? Vamos nessa Só que tem um negócio, galera, pera aí, ó Eu vou entrar aqui no modo história Porque a história já começou É porque eu tava testando o lance dos carros que eu falei, da rádio Entendeu? Aí eu vou começar uma nova aventura com vocês aqui Olha só, hein Que lorace, malandro Lorace, hein Nossa senhora Olha, tô de biquíni vermelho Olha só o gangster Vamos ver se eu sei jogar estranho Ei! Nossa, o Trevor é um grosso mesmo Ó, todo mundo calado Silêncio aí Silêncio aí todo mundo, hein Ó, ó, ó Vai, todo mundo pra dentro Agora Não me obriga a te dar um pipoco na fuça Aqui é CJ Michael Beleza Eu acho que ele Silêncio Vai, você também Você também, parceirinho Tchau, tiozinho Anda Pra dentro Calma, galera Não vou sair matando ainda não Calma Aqui, galera Vou pegar o meu Meu celular cabuloso aqui Vou ligar pro iFood Pedir a comida no meio do roubo Money Bora, galera Bora roubar um banco Let's get the money, baby There it is There's enough here for us all to enjoy Depends on how you look at it Give it up I got him I saw your face I remember you Get a thousand things every day How about you make sure this is one of them I've seen his eyes He's crazy It's crazy I think No cabeça Ah, eu sou o Trevor Lógico que eu ia fazer isso Time for grieving later Yeah, you got that right Let's go Bora, galera Vão dar o fora Fora que eles chamaram a polícia Proteja-se I'm sending the charges They're on timer So brace yourselves Bora, galera Jazz do pipoco Torrando com a coco Só que eu tava testando aqui, velho Eu ainda tô acostumado a jogar Se não Eu ainda tô com a mecânica do GTA Sando nessa cabeça Então é Eu vou mandar mal Eu vou mandar mal, galera Drop it, brick Blame the bricks Who called you out here Move Ah Olha, o cara tirou a máscara pra quê, gente Dentro do vidro, ó Dentro do vidro, galera Dentro do vidro Dentro do vidro Oh, tre Não passa Desse jeito não Você vai levar pipoco também O que é isso? Get out of the way Or suffer as consequências Que me proteger o quê? Vou proteger por carinho nenhuma, não Bora, 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 time Bora, bora, time É, acho que eles não estão se protegendo, não, galera Deixa eu falar Oh, 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 oh Mano, a coisa está se esforçando Eu tenho a minha parte É uma escala muito aberta O carro está aqui Vamos lá Move Come on O cara pode ter falado Isso não foi na descrição do trabalho Get out of the way Oh, 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 oh Ih, bicho Get out of the way I'm on the scene Oh, da covardia, o careca Bora, 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 galera Vamos sair daqui Vai sair ninguém do carro, hein Sendo nas carelas, gente Oh, oh, tem que esperar a equipe, mano Vocês são uns lerdos mesmo, viu Bora aí, gente Não vai seguir a gente não, hein Vai seguir a gente não, hein Bora, 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 bora Ah, é, 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 é Eu estou acostumado com o GT a Sandra Estou apertando a Enter aqui Nossa Como isso aconteceu? Vai, vai, vai! Nossa! Sobrou foi nada. Nossa! É o maior filme de ação, né, cara? Os GTA V. É um grandíssimo filme de ação. Galera, vamos vazar. Tem que atrasar a gente. Nossa, só tirambaço. Foi mal, galera. Tentei fazer um peãozinho, mas com esse carro aqui não dá certo, não. Jesus! Vocês estão bem? F***! Vamos lá! Pega o carro, ok? Nós podemos ir dessa forma, para o copo. Não! Ei! Fique com o plano. O que? Fique com o f***o plano. Fique com o carro. Onde é o copo? Fique com o carro? Fique com o carro. Fique com o carro. Fique com o carro. Fique com o carro. Ei, o Brad vai ficar bem. Temos que sair daqui. Ah, Jesus. Key, você tem que sair daqui. Eu vou te deixar, Mikey. Vá! Não! Meu Deus, eu não vou fazer... Eu vou pular! Vamos! Vamos! Você pular de coxas! Eu posso ativar a habilidade especial do Trevor? Eu posso ativar a habilidade especial do Trevor? Eu posso ativar a habilidade especial do Trevor? Vamos! Você pular! É 300 contra 1! Se fosse o CJ até aí, mas você não vai não! Tô brincando, treva aí! Treva aí! Treva ou treva? Ei! Você! Você! Ei! Oh, Deus! Não, 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 não! Eu não sei! Você não vai saber! F***, resta de volta! Você vem perto de mim! F***, resta de volta! Não! Deus, me ajuda! F***, me ajuda! F***, me ajuda! Ele não era sempre um bom marido, não sempre um bom cidadão, ele não morreu de morte de um herói, mas ele morreu de morte de nosso Senhor. Ele foi crucificado com dois filhos, então talvez não sejam julgados. Nós somos nascidos de Deus e nós moramos de morte de quem morreu de morte de Deus. Pai, nós não sabemos o seu mistério infinito, mas nós sabemos que você não oferece merda para nossos amigos. O Michael... Não. Ele é um bom filho? Não. Um bom filho? Não. Ele é um bom filho? Por que? Ele ajudou os pobres? Não. Ele se senta na sua ass toda a dia, amando doping e derrubando, enquanto ele joga esse jogo. Se isso é nosso padrão para o bem, não é que esse país é louco. E o que sobre você? O que sobre eu? Ei. Eu não tenho as possibilidades que aquele filho tem. Quando eu era de idade, eu já tinha sido em prisão duas vezes. Eu roubava bancos. Eu roubava bães. Eu roubava bães. Eu roubava bães. Eu roubava bães. O fim da rua. Com uma grande casa e um garoto sem dinheiro. E eu estou ficando falando com você porque ninguém mais me dá mal. Eu estou vivendo um sonho, garoto. E esse sonho está fechado. Ele está fechado. Tudo é fechado. Eu acho que eu só fiz. Eu acho que isso é tudo que temos tempo para. A mesma hora da próxima semana? Eu acho. Eu tenho que te dizer, eu não tenho certeza de que essa coisa está funcionando para mim. A sensação de sobreviver a futilidade é uma parte vital do processo. Embrace-la. O que você quer dizer, doc. Essa música é muito da hora, né, galera? Quando eu tinha idade 10, meia uns pais chatos. Na minha idade, eu já estava trabalhando na lavoura. Olha eu lá, galera. Vocês viram lá? No meio dos caras. Eu sei apenas como você se sente. Mano, essa coisa tem que estar aqui em algum lugar. Olha eu lá. Olha eu lá. Você está cantando, cara? Uma outra produção de Mark Davis. Mano, porra você. Ei, desculpe-me, homi. Você pode me dizer onde está Berto Beach House? Não, homi. Eu não posso. Mano, você não vai lá? F***. Na verdade, sim. É a casa aqui, com as estrelas de gelo. É, bom olhar, homi. Agradeço. Mano, pega seu estúpido ass. F***. Porra. Porra, porra você perguntar se ele sabe o que é o que é o que é o que é? Ou melhor, é? Fala um pouco de skywriting e a ver se tem alguns n****s aqui que estão a aumentar algumas caras, caso alguém não se realize. Vê? O que você não se realize é que nós não estamos a aumentar. Essa coisa é uma empresa legítima. 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 Os caras vão roubar um carro. Legítimo. Legítimo. Se eu tenho dinheiro na coda, eu estou direto, f***. Eu estou f***. Você f***? F*** o que? F***ing doce e atingindo as suas bandas? É, certo. O que é, homi. Sim, homi. Essa é a espinotada aqui. O meu garoto Simien não é f***. Mano, pega seu assa em mim. Não, traga seu assa, f***. Eu sempre tento botar alguém. Franklin, mão perdida do CJ. É, é, é o CJ estressado. Mano, esse n****s deve ter sido morto. Sim. E toda essa p*** para pagar foi ruim. A gente vai roubar, né? Pegar o vermelhão, né, rapaziada? Pegar o vermelhão. Se bem que o branco é... O branco é mais bonito, mas o vermelho é vermelho. F***, por real, homi? F***, esse m****s tem robô-roofo e tudo, m****. Ele deveria ter pagado o Nizzo. Mano, você tem que cair para manter essa p***. Agora é de volta para nós. F***, sim. Eu quero ver o que ele faz. Ei, me põe no discurso, homi. Oh, é assim? Show, homi. Cuidado. Vamos ver se o Jazz aqui é bom de direção no GTA V. Que no Sanders ele era sinistro. Cês lembram, né? Oh, 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 oh! Eu sei que tem a câmera lenta, tá, galera? Mas eu queria tentar fazer sem câmera lenta. Sem habilidade especial. Sem habilidade especial. Não. O, oh, 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 oh! Não! Sim, sim, sim. Eu acho que ia fazer um Drift mais da hora. É legal, homem. Aqui, no estúdio. Vamos mostrar esses filmes como nós fazemos. O que? Sai da rua! Olha os alienígenas, olha os alienígenas. Sai, alienígenas! Sai! Oh, estamos filmando essa coisa aqui, hein? Descobre essa moça de mal. Tudo bem. Não, não, não. Sai música, sai música. Copyright, copyright. Uhul! Ah, não tem graça, mano. Não tem graça. O negócio é derrapar e bater o carro. Mas a direção aqui, nossa, nem se compara, galera. É muito melhor do que a do GTA... Sandras, e nem... Nossa, nem do GTA IV, então, nem se fala. Dez mil vezes melhor do que a do GTA IV. Embora a do GTA IV é bem mais realista. Cerela, Frankzinho! Cerela! Tem que frear as vezes. Nada, fi. Frear pra quê? Para de falar palavrão, sou! Ô, bagota suja! Galera, vou fugir da polícia. O melhor estipilô de fuga. Cadê eu, hein? Pera... Ô, 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 ô! Tô cercado. Calma. Os caras tão me procurando, galera. Vou pegar um miguezinho aqui, ó. Vai, vai, não! Tô cercado! Eles vão me encontrar. Opa, beleza! Uhul! Tchau! Ah, mano! Eu não prestei atenção. Tinha mais um... Ah, vou sair da avenida. Ó, esse safado ainda tá me procurando. Chega! Me deixa em paz! Eu sou inocente! Só roubei um carrinho, gente. Pode nem roubar mais carro nessa cidade. Isso é o novo filme de Velozes Furiosos. Ô... Ô, Estela, você pode ir embora, por favor. Obrigado. Vou ao carro pra concessionária, galera. Olha o carro peidando, galera. O carro tá na flatulência. Só vendo, gente. Meu carro de carro como feijoada. Essa é a concessionária de veículos de Simeão. O Franklin pode vir aqui para pegar missões. Eu não entendo, mano. Você é um racista e eu não gosto de você. E eu não vou te ensinar. 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 É um russo. Ei, você é tudo o mesmo. Você é desgraçado. Esse racista me insultou. Ei, o que é, cara? O que você está chamando um c****? Não, não. Eu não chamo ninguém um c****. Espera, o que é? Eu quero dizer... N-word. Eu... Isso não é legal, cara. Eu não digo isso. Você está certo. E você deve manter certo. Porque esse cara aqui... Ele é um businessman internacional. Um multicultural. Isso eu não poderia ter falado melhor eu mesmo. Mas, sério... Talvez ele não seja um racista. Mas eu não acho que ele é um homem suficiente para um carro como esse. Espera um segundo. Esse cara aqui? Ele? Dê-lhe uma hybra. Isso é um carro de cara real. Eu acho que você está certo, Lamar. Você recebe uma taxa de taxa. Eu entendo. O dinheiro é um problema, hein? O dinheiro não é um problema. Essa é a melhor parte. Eu vejo isso. Quando ele realiza-me. Ele vai ter todo esse dinheiro. Veja isso. Olha, cara. Eu tenho que ir. Ei, Simeon. Eu estou fora. Eu vou rolar a você, homi. Essa é a melhor parte, mano. Eu vi o Jimmy. Olha o carro. Eu gosto do carro do Franklin. Bonitão, filho. Eu vou sair para o lado errado. Não tem problema, mano. Bora. Essa chumpe mudou. Eu vou pôr um maluco, cronês, sexy, b**** que não tem um piso de piso. Quem você está tentando imprimir? A sua auntie Denise. Com toda aquela assa, cara. Ela tem assa. O que é? Eu posso ir lá? Eu vou te ver. Eu vejo você. Mas você não me hate porque eu sou bonito, cara. Talvez você tenha que ser ridido do cabelo de cabelo de cabelo que você tem. Você terá algumas b****s na sua piso. Oh, melhor ainda. Talvez a Tanisha se você se chamar de cabelo de cabelo se ela for parar com aquele caro do cabelo que ela está com. N***a. Essa cena é meme, né, galera? Essa cena virou meme, cara. Você está a mim? Oh, ele está aqui. Nós estamos vivendo no topo de nós, e isso não é. Certo. 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 Olha o pôster. Mad Dog, mano. Que da hora. Eu já tinha reparado, só que eu tinha esquecido, tá ligado? Como é que eu durmo aqui mesmo? Ah, tá. Cara, eu lembro da primeira vez, pessoal, que eu joguei esse GTA, velho. Que eu vi esses gráficos, velho. Eu fiquei simplesmente maravilhado. Isso aqui é incrível. Essa é minha última vez. É meu ultimo tempo... E esse era o início... Franklin. Meu Jesus... Estava se fora, não? O mercado, meu cara. Líquida é uma pôrra. Venha lá pra eu te dar o novo código de lista de Repo. Normal, meu Deus. Eu estaria aqui no momento quando eu chegar a chave. Oiiip... Olha o peão, olha o peão, galera Chegamos na loja Ela tá fechada? Eu acho que ela tá fechada, hein, galera Eu só posso entrar pelo outro lado Entrar por trás, então Queria entrar pela porta da frente Com uma pessoa decente Como comprador de carros Tudo que eu faço é que as pessoas me dizem o que eu faço e eu faço isso e nada muda Eu te digo o que, meu garoto Você me diz exatamente o que você quer E eu vou explicar com você porque isso não pode ser Eu gosto do Lamar, galera, eu gosto dele pra caramba E eu vou explicar com a pessoa decente para essa m********* que precisar dizer, vencedor. Talvez no próximo mês, hein? F*** no próximo mês, Simeon. O que é hoje? Eu pedi uma retiração. Hoje não é nada, apenas uma bicicleta. Ele não conseguiu pagar. Algum garoto em Vespucci Beach. O seu nome é Estevan Jimenez. Ele está em uma gangue? Ficou curiosamente, eu não me inquirava quando ele comprou a bicicleta. Nós temos trabalho para fazer um empreendedor do mês. F*** você, cara. Você é um tipo de ''yes'' massa, c******. Esse jeito é diferente. Eu nunca pegava um carro mais bonito ali, velho. Olha o carrão ali, galera. Aqui. Nessa senhora. Mas eu não vou pegar aquele carro não, porque eu não roubo. A gente é honesto. Ó, 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 ó. Ó. Nossa senhora, carniça. Gente, eu juro que eu não sei o que tá acontecendo. Eu juro que eu tenho muito mais talento que isso. Chegamo! Ah, essa aqui é a missão que vai ter um monte de bala? Que isso, cara? Não precisa fazer isso não, velho. Olha a rapaziada. Tudo em cima? Ou só o teto? Tô mandando aí na moralzinha. O gatinho bonitinho, gatinho bonitinho. Olha o gatinho gordinho. Vamos procurar, galera. Cadê a moto? Que eu vou pegar honestamente. Ih, lascou. Meu Deus, Lamar, o que que você fez? Lamar, 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 Lamar. Não, não vou pegar a arma não. Eu sou pacífico. Eu sou pacífico. Tchimada. Puxa, eles deveriam ser morto. Tchimada, rapaz. Tchimada. Puxa seu assino e companheiro. Filho! CoENE sua esquerda. Olha o carro. Ah, não vou pegar isso por mim. Gente, mantém sua cabeça. Por que isso acontece sempre com você, homem? Eles te mataram. Muitos carniamencos. Ô, como é que é a baixa mesmo? Ei! Bota a cabeça. Nossa, acertei a cabeça do cara mesmo. Ô, queria pegar aquela metralhadora ali, velho. Tem como eu subir ali, não? O C não é não. O C é? Fê! Safa! Ele pegou a moto! Pegue a moto! Bora, 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 bora! Bora, lama! Bora, lama! Vamos tá aí com a moto, lama! Você é louco, m******a! Por que nós temos que pôr todas essas peças? Você também estava lá? Correta-me se eu estou errado com o que eu estou. Bora, galera. Tem a moto, tem a moto. É a moto da Groove. A moto é verde. Você é estúpido! Esse punk, se derrubar, nós estamos indo abaixo, homem. Ele vai nos pinhar por todos esses potes. E quem é a culpa, senhor 80s action movie body count, m******a? Não se joga com a blanca, cara. Só se joga com essa s***. Ei, essa s***, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bora, galera, bora, galera. Mano, você já perdeu ele já. Esse é um monstro de f*** de moto que você está indo. Você é louco, m******a! O m******a está se livrando de mim. Isso é porque ele está sentindo em 140 metros cubos de altura, cara. N***a. Oh, f***, professor, você está certo. Nós precisamos lutar de ele fora da moto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Pronto. Que atirar do carro, o quê? Que atirar o quê? Eu vou é... Pelar o homem, né? Olha aí que motoca fuleira. Estou brincando, ela é bonitinha. Peraí, galera, deixa eu despistar a polícia aqui. Tem uma polícia na minha cola, galera. Eita. Plaquinha forte, hein? Você está doido? Se fosse GTA Sanas, eu levava o Porsche no soco. Deixa eu ver se eu consegui levar o Porsche no soco também. Peraí, calma. Aqui é o cara desarmado. Vamos ver se é aqui, galera, vamos ver. Ah, não dá, mano. O CJ arrancaria esse Porsche. O CJ conseguiria arrancar esse Porsche no soco. Já pensou se eu ia quebrando o Porsche no soco em 4K? E você é louco demais, né, não, filho? Você está doido? Olha aí, o homem lá, todo paradinho. O homem lá, todo paradinho. Olha aí, o homem lá, todo paradinho. Olha aí, o homem lá, todo paradinho. Olha aí, o homem lá, todo paradinho. Você é um psicopata. Você tem, finalmente, fucking, perdido. Nigga, isso é aquele sangue de apache em mim, homie. Você não é feliz que eu não fiz um tomahawk voo e escalpe com essa puta puta. Nós não podemos repostar o assédio de um homem morto, cara. Bic-sitin' chico, asshole, nigga. E nós não vamos para, nem, nigga. Eu vou manter essa puta para mim mesmo. Olha aí, o homem levou a moto. O cara só levou a moto, fi. Cara, eu lembro dessas interrogaçãozinha. Eu só não lembro o que que fazem. Eram as missãozinhas, né? Ah! Isso é o homem que quer as missão, né? É, você não tá bem, não, moça. O cara sumiu. E o cara voltou. Olha, olha, vamos fazer isso rápido. Eu tenho coisa pra fazer. Nigga, você precisa desligar. Tanisha foi certo. Eu te disse, eu não faço nada a pouco. Eu quero dizer, eu baby-doze agora e novamente, só para o sabor. Mas eu tô fazendo bem, boo. O que você quer dizer, cara. Vamos lá. Ah, essa missão é aquele do... Pegar a graninha, vou, 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 pegar o carro. Clayton, Franklin Clayton. Nossa, eu vou pegar essa carniça aqui, olha. Vou tentar enferrujar, gente. Vai desmontar na minha mão. Ó, direção 10 barra 10. Galera, drift de caminhão, de rebote. Eu acho que não deu pra fazer, não, hein? Acho que não rolou, não, não. Ó, se quer ir até a Sandra nessa praça aí, ó. Vai desmontar perto, não, não. Vai desmontar perto, não, não. E aí, vai desmontar perto. E aí, vai desmontar perto. Viva bem e steadificante. Nossa, que delícia. Que que é? Ok, estamos na parte, baby. Vamos voltar para a casa. Ei, isso não foi como eu vi o meu dia. Não tô levando o carro do jeito certo, galera. Eu não sei. Não, né? Tô levando certo, não, né? Vai dar tudo certo, gente. Confia em mim. Sei lá, por algum motivo eu achei que você poderia botar ele na carroceria, mas... Olha a carniça. Qual que é a chance de ser possível isso? Deja-vu. Eu já estive em esse lugar antes. Ah, não, 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 não. Ae, chegamos. Posso entrar? Ok, nós fazemos a caixa onde eles tiveram as áreas marcadas. Eles ficam realmente finicas quando não nos deixamos no lugar certo. Como é que eu vou entrar, galera? Não era por aqui? Ah, tá. Deixa eu apertar, né, Jag? Nossa, isso aqui vai ser gostoso, hein? Dê a mamãe o que ela quer. Olha, olha, suficiente com essa coisa, ok? Não é um crime para deixar meu homem saber onde está. Tudo bem, realmente. Eu tenho isso. Tudo bem, você tem. Solta isso, baby. Eu vejo você no bloco. Qualquer coisa que você precisa, você me chora. Agora, onde está a bolsa?